Olá minha gente, queria me manifestar em relação a polêmica que está acontecendo na nossa cidade de Onápolis. Em fake news, sendo espalhados pelos opositores que estão desesperados na nossa cidade, dizendo que Neto Guerriere não será candidato. Como deputado federal, como advogado, conhecedor das leis brasileiras, eu quero aqui afirmar a vocês que Neto Guerriere é sim candidato e com certeza o povo de Onápolis estará do nosso lado, estará ao lado do bem da nossa cidade. Porque diferente dos nossos opositores, Neto Guerriere é ficha limpa, não tem condenações em segunda instância e muito menos sofreu apreensões, buscas ou prisões pela Polícia Federal. Sempre prezou pela transparência e pelo bem, pela correção, pela honestidade em nossa cidade. E é por isso que eu estou do lado dele e estarei aí no dia 16, no início da nossa campanha eleitoral, para que juntos a gente possa fazer uma grande mobilização, mostrar a nossa força e com certeza no dia 6 de outubro comemorar a vitória dos 70, comemorar a vitória do povo de Onápolis que vai ter um prefeito arretado, trabalhador e que sempre irá zerar pela transparência, pela correção e pela honestidade. Tamo junto Neto Guerriere, tamo junto em Onápolis! Tchau! 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 Tchau!